E a gente fala de saúde. A partir de hoje, o Hospital Ielar de Rio Preto tem um novo diretor. A missão dele não será nada fácil, diante da dívida de quase 9 milhões de reais da instituição com a Prefeitura. A boa notícia é que os atendimentos de emergência pelo SUS devem voltar ao normal a partir da segunda-feira. O novo diretor administrativo do Hospital Ielar assumiu o cargo com a missão de pôr as contas em dia. O médico Paulo Tonhe foi uma das exigências da Secretaria de Saúde para que o hospital voltasse a receber recursos. E a primeira medida adotada por ele foi a reabertura do hospital. Urgência e emergência nunca tinham parado de atender, nós não paramos de atender. E hoje, até encaminhamento de urgência e emergência já está aberto. E segunda-feira nós retomamos totalmente, ambulatório, tudo normal, exames, tudo normal na segunda-feira. O novo diretor disse que assumiu o cargo com um desafio, que pensa em nomes para ajudá-lo na administração e que a partir de agora vai tomar ciência dos problemas do hospital. Eu achei por bem aceitar esse convite, aceitar esse desafio, para que esse hospital continue prestando todo o bem que ele presta para a população de Rio Preto. O advogado da instituição confirmou o parcelamento da dívida que o hospital tinha com a prefeitura. Em valores atualizados, a dívida ultrapassa os 9 milhões de reais, que serão pagos em 100 parcelas. Com isso, foi atendida a exigência da secretaria, que era um pressuposto para podermos retomar diálogo e, com isso, retomar o atendimento. Com o reconhecimento e a confirmação do parcelamento da dívida junto à prefeitura, a diretoria do IELAR disse que a Secretaria de Saúde vai voltar a liberar o repasse de verba e que o salário dos funcionários vai ser pago em dia. É, esse novo administrador pegou uma bucha, tem um grande desafio pela frente, afinal, a dívida é muito grande e também tem essa questão do problema dos impasses com a prefeitura. O Poder Executivo de Rio Preto disse que, com o reconhecimento da dívida por parte do IELAR, o débito será parcelado em 100 meses. E, com isso, a partir de agora, os convênios entre a instituição e a Secretaria de Saúde passam a receber o repasse normalmente. E, com isso, a gente vai fazer o repasse normalmente.